Em uma escola com 500 alunos, foi realizada uma pesquisa IPC, importante pra caramba, palavra-chave, pesquisa, para determinar a tipagem sanguínea destes. Observou que 115 antígeno A, 235 tinham o antígeno B e 225 não possuem nenhum dos dois. Escolhendo, a caso, um desses alunos, a probabilidade de que ele seja do tipo AB, isto é, possua os dois antígenos, é... Vamos lá, pessoal. Probabilidade pelo método MPP. Eu vou colocar aqui até a fórmula, porque tem alguns alunos que abrem o berreiro. Ah, marcando, sei o que, né? Mas dá pra você fazer tudo sem a fórmula. No final, eu vou te dar algumas sugestões, né? No final da aula, a gente vai conversar sobre isso. Eu não vou antecipar nada agora, beleza? Então, assistam a aula até o final, porque no final a gente vai trocar uma ideia e eu vou te dar uma mini-mentoria. Eu vou te orientar e, com certeza, com essas orientações, você vai passar pra um outro nível. Então, fique até o final. No final, tem uma notícia boa pra vocês, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Voltando para a questão. Questãozinha clássica de probabilidade. Probabilidade de um evento é igual ao que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Como o probleminha está falando de pesquisa e, ao mesmo tempo, tem a ideia de interseção, esse probleminha é sobre conjuntos. É de probabilidade, melhor dizendo, com conjuntos. Então, eu vou criar aqui um conjunto. Temos o tipo A e temos aqui o tipo B. O que eu quero? Eu quero a galera que tem os dois antígenos. ou seja, eu quero a galera que tem o tipo A e o tipo B. Para encontrar essa galera, o que eu quero? É o inimigo agindo aqui na caneta. O que eu quero? Vamos lá, pessoal. O que eu quero? Eu quero a galera que tem os dois antígenos. Ou seja, eu quero a galera que tem o antígeno A e o B. Eu quero a interseção. Como é que eu encontro a interseção, pessoal? É muito simples. Vamos lá. Para você encontrar a interseção, preste atenção no que eu vou falar. Você vai somar tudo. Quer encontrar a interseção sem sofrimento? Soma tudo. Soma tudo. E depois, diminui do total. Soma tudo. E depois, diminui do total. Então, primeiro passo. Vou somar essa galera aí. 215 mais 235 mais 225. 225. Então, quer encontrar a interseção? Faz esse processo. Soma tudo. Vamos lá. Somando tudo. Vai dar 5. Vai dar 15, né? Vão 1. 1 mais 1, 2. 2 com 3, 5. 5 com 2, 7. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, temos um total de 500, somando tudo, deu 575. Aí, pessoal, o fatality, você vai pegar 575 e vai diminuir do total de alunos. Isso aí vai dar quanto? 75. Então, 75 pessoas têm os dois antígenos. Então, o que que eu quero? Eu quero 75. Só que eu quero 75 de quantos? De 500. O total de alunos que participaram da pesquisa. 500. Então, desses 500, o que que eu quero? 75. Aí, pessoal, é só jogar na fórmula. Como é que vai ficar ali na formulazinha? probabilidade é igual ao que eu quero sobre o total. O que que eu quero? 75. Que é a galera que tem os dois antígenos. Só que 75 de quantos? De 500. aí, tem que simplificar. Simplificando ali por 5, vai dar 15 sobre 100. Toda fração com o denominador 100, ela pode ser representada na forma percentual. Então, 15 sobre 100 é a mesma coisa que 15%. olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra A D aprovado. Amém. Obrigado.